Olá pessoal, sou o Dr. Carro, mais uma super dica para você que trocou a juta de cabeçote do carro e voltou a queimar a junta. Meu amigo, minha amiga, vai trocar a juta de cabeçote de um carro que usa parafuso elástico, tá vendo aqui ó, parafuso ó, uma cartela nova de parafusos aqui ó, parafusos elásticos não são reaproveitáveis, eles são descartáveis, você não pode trocar a junta, se o carro for turbo então, você trocar uma junta de cabeçote de um carro turbo com parafuso elástico, uma semana essa junta está queimada de novo, então está aí a dica, vai trocar a junta de cabeçote, já coloca no orçamento meu amigo profissional, um jogo de parafuso, ou senão você vai acabar dando um jogo de parafuso para o seu cliente fazendo outra mão de obra e trocando a junta duas, dez, quinze, vinte vezes, tá bom? Então está aí a dica, você que vai trocar a gente de cabeçote, tem mais três dicas aqui para você se divertir também sobre coisas pertinentes, sobre o assunto, tá? Tem um link aqui do Facebook para você dar uma curtida na nossa fanpage, você também está convidado até o site doutorcarro.com.br conhecer nossos DVDs, tá bom? Dá um like nesse vídeo, compartilha no Facebook e está aí parafuso elástico, amigo, o Edson Fábio, está aqui um jogo novinho para você entender o que é um serviço bem feito, tá? Para você não ter dor de cabeça e não puxar o sentimento de ódio do seu cliente, tá bom? Amigo consumidor, curta nossas dicas, vai até o site, tem o menu, artigos e dicas técnicas no nosso site tem artigo relevante sobre todos os assuntos do seu carro, então tá bom, valeu, tchau, três dicas, fui! Tchau!